Boa noite, a paz de Deus aí a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que esteja tudo bem, tudo aí na santa paz de Deus. Vamos aqui para mais uma aulinha, lembrando a vocês que eu irei deixar um gráfico gratuito para todos na minha página. Também irei deixar lá no meu Instagram, tá certo? Quem não segue ainda é Pintando com Alegria, tá? As minhas redes sociais também é tudo Pintando com Alegria. O meu canal no YouTube, Pintando com Alegria. Uma rosinha, gente, bem diferente, bem facinho, tá? Para quem está engatinhando, né? Como a gente diz, quem está aprendendo. Gente, quanto ao meu estado de saúde, o pessoal que sempre pergunta, tá? E eu devo também, né? Tá, tá, devo, tá? Vocês que estão acompanhando, né? Eu devo essa satisfação a vocês com o maior prazer. Gente, graças a Deus, estou bem melhor, né? Só tô com um pouco sentindo, às vezes, quase a noite, maioria da noite, é dores no joelho, tá bom? Mas tô bem, já tô ficando em pé solto, não. Mas já ando, assim, tipo, umas dez passadas, segurando, né? Ainda tô com o gesso também, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Aqui o meu cantinho. Bagunça, tá, gente? Ali as aulas que eu faço. O tecido também, rapidinho pra gente começar a aula, tá bom? Eu compro, ganho, aquele eu ganhei da irmã Ide, que as minhas tintas, essas aqui, gente, ela é de EVA, tá bom? Ali a placa, né? Que Deus se preparou com muita luta. Aqui a pintura que a gente vai já já fazer. E aqui, né? Que eu ainda não posso usar calça por conta do gesso, ó. Mas, graças a Deus, não é a diferença, né? Tô bem, fica melhor esse gesso, né? A perna já tá começando, que ela atrofiou, ó. Dá pra ver aqui que ela já tá atrofiada, né? Ó a marca do gesso, gente, tá vendo? Né? Ó, já tava marcada aqui, que é onde era daqui pra baixo. Aí agora é aqui. É, eu não troquei, tá, gente? Eu ainda não troquei essa semana, deixei pra próxima semana, tá bom? Até porque é bastante despesa, né? Cada gesso é 700 reais, gente. E eu já tô indo, já fiz 15, 16, tô indo pro décimo oitavo gesso, gente. Dezoito gesso. É muito cansativo, é um tratamento muito árduo. Mas, tô chegando ao fim, né? Deus tá segurando a minha mão e tá me levando, né? Até a vitória. Tá bom, gente? Então, é que que sirva de exemplo, né? Pra vocês também, hein? Tá passando uma prova. Todos nós temos provas do dia a dia, né, gente? Com família, com filho, com marido, com esposa, né? Então, cada um tem a sua prova, tem a sua cruz, mas pega com Deus, né? Que num momento certo, ele... Deus sempre ouve as nossas orações, né? O nosso clamor, né? Só que, às vezes, a gente, quando tá passando uma prova, a gente acha que aquele período não passa, o tempo não passa, né, gente? Mas aí é a prova, né? Deus testando a nossa paciência, testando a nossa fé, né? Mas aí a gente se pega com Deus, né? Ora a ele e passa orando e cantando e louvando a Deus, tá bom? Vamos lá pra nossa aula agora, que já falei demais. Ó, gente, uma rosinha bem simplesinha. Tá vendo, gente? Nem pétala tem, ó. Umas dessas coisinhas aqui, tá bom? Eu vou pintar ela rosa. Já vou separar aqui rosa. Pra esse rosa, eu vou usar aqui essa cor. Ó, rosa e fúsquia, pra sombra. E a luz eu vou fazer com branquinho, tá bom? Fazer com branquinho. As três cores pra rosa. Folhinha, gente, eu vou fazer verdinho pistache, ó, perdão, verde oliva, as folhinhas bem fácil. E marfim, tá? Ó, já separando aqui. E verdinho pistache, eu vou essumar em volta. Primeira coisa é o quê? O essumado, gente, né? Primeira coisa é o que tá por baixo, tá bom? Eu tava vendo, e isso é muito importante, eu tava vendo uma postagem de um colega nosso, né? Não desmerecendo, tá? Cada um faz esse espaço, cada um pinta de um jeito. E que Deus abençoa nós todos, né, gente? É... O que é o primeiro da pintura? Ah, eu posso pintar primeiro pra depois fazer o fundo? Não existe uma regra. Gente, existe. Existe sim, tá bom? A gente pinta na pintura, a gente pinta primeiro o que tá por trás, em segundo plano, né? Pra poder vir para cima. Porque se eu pinto primeiro o que tá em cima e depois eu vim colocar o pano, ou vim colocar o fundo, o que é que pode acontecer? Eu posso borrar a minha pintura. Por exemplo, a professora, ó, vamos mostrar aqui, né, na prática. É... Vou pegar aqui o marfim, ó, um pouquinho do marfim. Tá certo? É muito pertinente esses comentários, tá? E dúvidas que vocês tiverem, pode comentar, pessoal, que eu estarei aqui de prontidão, sempre que eu ver, eu estarei respondendo. Ó, vamos lá. Pouquinho aqui do marfim e eu assumo, certo? Pra fazer essa folhinha. Só pra vocês verem o porquê, né, a gente tem que pintar primeiro fundo. Ó, pego aqui o verde oliva, tá? E eu venho puxando aqui pra dentro, fazendo essa folhinha, ó. Olha aí. Uma folhinha simples, tá? Depois você pega o zero, zero. Deixa eu pegar aqui o meu zero, pega um pouquinho do oliva, ó, e vem no meio. Fazer aí os galhinhos dela, tá, gente? A folhinha simples, simples, simples. Aí você puxa pra um lado, para o outro aí, com delicadeza. Ó. Tá, professor. E aí, não deu certo? Agora eu posso botar o fungente. Agora me diga, olha bem, se você vai ter facilidade de você colocar aqui o essumado. Porque o essumado, ele justamente é pra soltar essa folha desse pano, tá? Para destacar. Sinope, oi, Jousa, minha irmã mora aí. Meu irmão tá aí, tem um bocado de família aí em sinope, tá bom? Ó, então a gente pega o pituar. Agora vamos fazer o essumado, qual eu falei. Vou pegar aqui um pouquinho do, pouquinho aqui do, do verde pistache. Só pra vocês verem, ó. Olha bem, ó. Agora, quando eu for colocar aqui, o que é que corre o risco? De borrar a pintura. Entenderam? Então, por isso, ó, vai borrar ali a pintura. Tá vendo, ó, que eu não vou conseguir colocar ali por baixo? Porque o essumado tem de ser por baixo, ó. Eu não vou conseguir chegar aqui perto. Se eu for aqui perto, ó, vai fazer isso, borrar. Entenderam? Então, primeiro é o essumado, o plano de fundo. Por isso que tem essa regra, sim, na pintura, ó. Venho aqui, ó. Não tem nada que borre agora, né? Porque tô fazendo logo a parte de baixo. Ó. Faço aqui, tá vendo, ó. E aí, fiz aqui o plano de fundo. Já tá dizendo, né, gente? Plano de fundo. Obrigado, gente. É igual, eu sou de Alagoas, tá, gente? Só que eu tô aqui em Brasília fazendo esse tratamento. Por isso que todas as aulas, né, nesse mutirão de aula que eu tô fazendo pra vocês, eu tô colocando aqui o Pix, né? Pra quem se sentir aí, quem Deus tocar no coração, tá doando aí um real ou qualquer valor, tá, gente? Que é justamente para o tratamento, pra aluguel, pra... pra tanta coisa, gente, que se a pessoa for descrever aqui, o pessoal nem acredita, né, gente? Tem hospital ainda, um restante, né, que eu paguei, graças a Deus. Deus preparou, mas quando você sai do hospital, que eles fecham a conta, sempre vem um adicional a mais, viu? Dois mil e pouco. Tem gesso ainda, gente, tem órtese, né? Mas aí a gente tem que ter fé e se pegar com Deus. E não ficar atribulado. Eu não fico aflito, tá, gente? Às vezes bate aquela aflição, mas a gente se pega com Deus, né? Quando a aflição vem e Deus vai e alivia, tá bom? Então vamos lá. Aí eu tô em Brasília, tá? Só finalizando aí a pergunta. Tô aqui em Brasília, só pra fazer o tratamento. Fevereiro eu já volto pra Alagoas. Ó, e vamos continuar. Peguei aqui, ó, pincel número 12. Aquele mesmo. Pincel antigo, eu adoro pincel velho. Ó. Tá vendo? E aí eu pego o marfim e você vem fazer essas folhinhas, ó. Só essumando aqui. Tá certo? Ó. Um pouquinho do marfim. Dá uma essumadinha pra ele ser uma base, tá, gente? Ó. Coloco ele aqui. Ó. Aqui. Pronto. Já já eu faço aquelas duas ali. Pra não secar o marfim, tá bom? Não deixa secar... É... O... Ali... O marfim. Então você já pega o verde oliva. Palmeira. Ô, Edileus. Eu sempre vou aí, tá? Quando eu tô em Alagoas. Palmeira dos Índios. Conheço tudo aí. Eu estudei aí na Uneal. Me formei aí na Uneal. Campos 3. O campus aí de Palmeira dos Índios. Fiz letras em inglês aí. Ó. Pega o pincel. E aí eu venho... Faz aqui o biquinho. Você pode pegar um pincel menor, tá, gente? Porque as folhinhas são bem delicadinhas. Então você pode pegar um pincel menor. Tá bom? Ó. Vamos lá. E aí a gente... E a gente... Continua. Ó. Você pode pegar... Por exemplo, eu tenho esse aqui, ó. Pincelzinho bem menor. Ele vai facilitar... Pra você fazer os nuances. Tá bom? Melhor. Você pode pegar um pincel menor. Tá, ó. E aí você vem... Esse aqui é o número 6. Tá bom? Pincel número 6. Pode ser o número 8. E aí você vem fazer... Porque o pincel menor... Nesse caso das folhas pequenas... Ele vai lhe dar mais liberdade. Tá vendo? Vai dar pra fazer aqui os bicos mais bonitos. Ó. Professor, como eu sei o número do pincel? Gente, pra você saber o número do pincel... Você tem que ver a área... A qual você está pintando. Se é uma área maior... Automaticamente você vai usar um número de pincel maior. Se é uma área menor... Ó. Aí você reduz aí... O número do seu pincel. Ó, gente. Aí eu jogo esse esfumado... Tá vendo que lindinha? Boa noite, pessoal. E continuo, tá bom? Vou ali esfumar aqui o outro... As outras duas folhinhas. Marfim novamente... Por que eu não fiz todas? Pra que o marfim não seque. Tá bom? Aí eu não fiz todas as folhinhas. Gente, amanhã... Hoje é sábado, né? Ou sexta-feira. Já tô adiantando os dias. Hoje é sexta. Amanhã, sábado e domingo. Eu estarei divulgando, tá? Que os cursos meus já estão voltando com a ajuda de Deus. Que eu já tô bem melhor. Então, os cursos estão voltando. Tá? E eu vou divulgar. Vocês vão amar esse curso. Pra quem quer aprender a pintar tela. Quem sonha aí em pintar tela, gente. Tá bom? Quem sonhar em aprender tela... Eu tenho um curso de tela pra aprender a pintar do início. Tá bom? E o valor, sessenta reais mensal. Ou seja, o valor, né? Pra um curso de tela. Bem baixo, né? Valor bem acessível, né, gente? Porque também vocês já fazem muito por mim. Então, eu coloco também... O valor cobro, obviamente. Porque a pessoa precisa comprar material, né, gente? Precisa sobreviver também do suor do nosso rosto. Então, por isso que eu cobro assim esse valor. Abaixo também. Pra ser um valor significativo. Ó, vamos lá. Então, gente. Já tá aberta as inscrições. Tá? Pra o curso de tela. Começa agora em fevereiro. Qualquer lugar do Brasil pode fazer. Ó. Ó, gente. Viram que folhinha? Inicia... Gente, ó. Pra mais informação, deixa eu deixar aqui também o número. Esse aqui é o zap, ó. Deixa eu colocar aqui do lado. Tá? Tá? Qualquer um do zap que quisesse matricular agora em fevereiro. No curso de tela, tá bom? Pra aprender a pintar tela do zero. Pronto. Agora, gente. Você pega aí... Eu não vou fazer em todas. Tá certo? Mas aí você pega o pincel filetezinho ou 00, tá? E você puxa, ó. Eu não gosto bem de usar esse pincel porque eu sou muito trêmulo. Ó como eu sou trêmulo. E aí você puxa, né, as... Os nuancesinho... De cada folha. Tá vendo? Puxa aí. Os detalhamentozinho das folhinhas, tá bom? De todas elas. Amém, gente. Deus abençoe. Viram aí? Como é facinho, a folhinha prenderam, né? Vamos pra essa rosinha? Pituar. Pode ser o pituar número 2 ou número 4. Limpa bem. Tá bom? Deixa eu limpar ele aqui bem. Pra tirar o excesso. Pode limpar, gente. O pincel uma vez. Presta atenção. Uma vez por semana. Você pode tá limpando o seu pincel no álcool. Tá? Ah, essa semana... Eu não vou pintar nesses 3 dias. Então, você limpa ele no álcool. Higieniza ele, tá? Que tira todo esse excesso de tinta, tá bom? Deixa ele um pouquinho marinado no álcool. Uns 10 minutinhos, 20 ou meia hora mesmo. E aí ele limpa todo. Álcool normal, tá bom? Pra tirar esses excessos. E deixa ele mais mola. A cerda bem mais mola. E agora, gente, vamos lá pra nossa florzinha. Rosa. Esse rosa se chama Maravilha, né? É um fluorescente. A tinta fluorescente. A tampa é preta. A gente pega aqui, ó. Pituar. Preenche ela aqui. Normal. Toda ela, que é uma mini rosa. Né? Uma rosa pequenininha pra toalha de banho. Toalha de lavabo. Ó. Preencho aqui. Tá? Aproveito o ensejo que estou com a tinta. Com a mesma. E aí eu já faço aqui, ó. Os botões. Certo? Ó. E aí a gente agora vai pegar aqui. Pincel número 12. Eu posso ser um número menor. Número 10. Porque eu também tô com meus pincéis tão poucos. Amém, dona Jéssica. Deus te abençoe, filha. Obrigado, pessoal. Aí você vai pegar uma sombra. Pode ser o púrpura. Tá? Eu super indico o púrpura. Tá bom? Pode ir com o púrpura. Eu vou fazer essa com essa cor. E a outra a gente faz com o púrpura. Ó. Essa cor aqui é o... Deixa eu passar tudo direitinho pra vocês. Fúsquia. Fúsquia. Tá bom? Aí eu pego aqui, gente. Faço a sombra. A sombra é o que dá profundidade. Então eu venho nas partes que eu quero aprofundar. Ó. Aqui. Né? Na boca dela. E dou aquela aí, sumada. E embaixo da linha. Embaixo dessa linha. Embaixo de linha. Eu sempre falo pra vocês. A gente faz uma sombra. Tira o excesso. E aí eu sumo, gente. Ó. Gente, é só isso. Essa florzinha. Já venho para o nosso botão. Venho aqui no pé do botão. Um pouquinho do fúsquia. Para cima. Olha que mini rosa. Simples, né? Qualquer pessoa que tá iniciando. Vai conseguir pintar essa belezura. Ó. Branquinho. Você pode ir com rosa bebê também. Ou tutti-frutti. Rosa bebê. Ou tutti-frutti. Ou você pode ir aí. Um pouquinho do branquinho, ó. Venho aqui. Uma voltinha. O excesso para dentro. Tinta na ponta do pincel. Toco aqui. Outra voltinha. Excesso para dentro. Tá bom? Ó. Pontinha. Do meio. Do meio. Excesso que é o excesso. Tá bom? Presta atenção. O excesso, gente. É isso aqui que fica, ó. Então você usa ele. Varre para dentro. Tá bom? Entenderam? Vamos lá. E aí você vem aqui. Voltei aqui a voltinha. Jogo para cá. Do outro lado. Voltinha. Para cá. Excesso. Para onde? Excesso sempre. Para dentro. Gente, olha que rosinha. Que mini roda. Eu vou deixar o risco aí para vocês pintarem essa belezurinha. Tá bom? Ela é linda para toalha de banho. Joguinho de toalha. E aí você vem. Uma. Presta atenção. Duas. E três. No meio. Na boca dela. Uma. Duas. Ou seja, cinco. Totalizando cinco. Excesso. A gente varre aqui. Olha aí. Lembro sim. Tudo bom, Laiana? Laiana é daqui. De Brasília, eu acho. Ó. Venho aqui. Puxo aqui, ó. Para dentro. Tiro o excesso. Pego aqui um pouquinho do outro lado. Ó. O excesso, tá bom? Vou dar aqui uma puxadinha a mais. Para só separar aqui uma da outra. Tá vendo? E aí, gente. Você pega aqui um pouquinho, ó. Tintinha na pontinha. E você faz aqui um estoque, ó. Pega um pouquinho aqui de tinta branca. Dou aqui um estoquezinho. Na boca dela. Pronto. Já tá feita aí uma rosinha, né? Pra quem tá aprendendo. Gente, não é uma rosa realista. Mas é uma rosinha, gente. É, é, é. Que dá. Não tá lindinha, gente? Pra você fazer um joguinho de toalha. Um tudo. Dá pra fazer tudo, né? Ó. Rosinha simples. Pra quem tá começando. É isso aí. Uma rosinha, ó. E pega aqui um pouquinho de branco também no botão. Nessa belezura, ó. Olha que lindo. Aí, agora, vamos mudar a outra cor. Ui, que... Ah, eu também tô aqui fazendo tratamento, né? Termina em fevereiro. Se Deus permitir, né? Porque tudo é nas mãos dele. Então, se Deus permitir, fevereiro. Eu quero terminar esse tratamento, né, gente? Que já tô um pouquinho cansado de estar aqui no DF. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó. Outra cor lindinha. Ó. Olha lá. Bem próximo do rosa, né, gente? Coral. Coral. Tá bom? Pego aqui esse coral. Vamos fazer uma com ele. Tá? Pode ser rosa chá. Outro tom de rosa. Pego o pituar. Gente, obrigado. Gratidão. Gente, deixa eu só avisar aqui. Eu sei que eu converso muito, mas... É um momento da gente, né? Da gente distrair e conversar mesmo. Quem quer aprender a pintar telas, quadros, paisagem, tudo em tela, tela mesmo, com tinta de tela, com técnica de tela, técnica com espátula, né? Usando tinta acrílica, que é aquela outra tinta. Não é essa, né? Tinta própria pra tela. Tá bom? Chama no zap e reserva a sua vaga, tá? São... É... Vai ser umas 20 vagas. Reserva aí a sua vaga nessa turma de tela. Minha primeira turma de tela. É uma maravilha. Vai ser um curso maravilhoso de tela. É uma aula de duas horas por semana. A aula fica gravada pra você tirar a dúvida. Tem grupo no WhatsApp. Tem certificado. E o valor desse curso de tela é apenas 60 reais por mês, tá, gente? Não é que você vai pagar semanal. É uma vez por mês durante cinco meses. Ou seja, são cinco parcelinhas de 60 reais. E você paga mensal. Vocês sabem como é, não entendem, né? Curso mensal. Como é? Então, você paga. Não paga a taxa de inscrição. Já pagando a inscrição. Já é um mês de aula. Você só vai pagar no outro mês. Tá bom? Curso maravilhoso. Ó, chama no zap. A postila também é no zap. Tá bom? Vamos lá. Agora para outra. Coral. Mesmo processo. Processo simples. Vai ser uma delícia esse curso de tela, gente. Depois de tanto tempo, eu tô voltando aí a pintar a tela e ensinar a tela. Eu amo pintar a tela. Ó. Tá vendo? Amém. Deus abençoe vocês também, gente. Pego aqui. E faço já o meu botão, né? Fecho ali o... A tinta. Sempre que você terminar de usar uma tinta, fecha ela. E aí a gente vai agora com o púrpura. Deixa eu tirar esse aqui pra não ficar muita coisa, muita formação. Vamos lá. Peguei aqui o púrpura. E venho aqui na boca, tá, gente? A boca. E venho também aqui, né? Ó. Embaixo dessas linhas. Tá vendo? Mais um pouquinho de púrpura, que eu quero ele mais forte, ó. E aí, gente, você não pode deixar ela assim. Você vai ter de essumar aqui, ó. Pra ela ficar unida, né? Ó. Então você vem, dá aquele essumado. Com carinho, né, gente? Tudo que a gente faz com carinho, fica bem mais bem feito, né? Com boa vontade. Ó. Vendo? A mim, meus irmãos. Tudo bom? Pego agora. Eita, esqueci de colocar nos botões. Botãozinho. Púrpura. Púrpura. Olha lá. E agora, branquinho também, que pode ser também rosa bebê. Ou tutti-frutti. Eu venho. Tenho de comprar um branco, gente. Tinta-se Deus preparar e eu for na clínica, eu tenho de comprar um branco. O meu tá acabando. Ó. Venho aqui. Tá, gente? É uma rosinha bem simples. Bem pouquinho a pétala. Ó. Venho aqui. Excesso sempre para dentro. Pego aqui, ó. Faço do meio. Outro lado. Puxando para o meio também. Ó. E aí você vai contar cinco voltinhas aqui, gente. Pode começar do meio. Do meio, uma. E aí você faz duas. Uma para um lado. Duas para um lado. E duas aqui para o outro lado. Tá vendo? Com o excesso, você vai fazer tipo um copinho, ó. Pega o excesso e vem varrendo com calma, ó. Entenderam? E aí eu pego tinta na pontinha, meia volta aqui para uma pétala, ó. Jogo o excesso para dentro. Tintinha na pontinha. Tintinha na pontinha. Pego aqui essa outra pétala. Jogo aqui para dentro. Uma rosinha bem simplesinha que fica muito bonita. Já, já eu posto aí o risco para vocês, tá bom? Ó. Puxo aqui. E aqui eu dou um toque também. Pego mais um pouquinho de tinta branca na ponta e venho aqui, ó. Uma. Duas. Ou pode ser desse jeito aqui. Esse tiquinho de branquinho. E eu toco aqui. Já, ó. Tocou um pouquinho de branco. Já aproveito. Organizo aqui o meu botãozinho, gente. Olha aí. Não é simples, gente? Não é algo simples que fica bonito? Tá vendo? Não é só aquilo que é bem complexo, bem realista e que fica bonito. Pintura é isso. Agora, pego aqui um pouquinho com o pincel quatro, seis. Pouquinho aqui, ó. Eu venho. Puxo aqui para um lado, ó. Botãozinho simples. Puxo aqui para o outro. Tá bom? Olha lá. Botãozinho bem simples. Puxo para um lado. Puxo para o outro. Tá bom? E venho aqui. Ó. Tinta na ponta. A gente puxa alguns arabescos. Olha que lindo. Vamos para o outro lado. Gente, obrigado. Obrigado a todos aí que puder também, que está colaborando aí. Que está ajudando, né, gente? Está ajudando também nas aulas. Tá bom? Deus abençoe. E não precisa ser muito, tá, gente? Que Deus está aqui no seu coração. Pode ser qualquer valor. Pode ser um real, cinquenta centavos. Qualquer valor, tá bom? Ó. Vamos lá. Puxo aqui. Puxo aqui. Ó. Aqui. Eu volto. Olha lá. Tá vendo, gente? Aí eu vou puxar mais alguns, caso queira. Caso você não queira, já está bom, ó. Puxar mais alguns aqui, né, gente? Para dar mais uma incrementada no nosso gráfico, ó. Puxar aqui uns. Só puxar, tá, gente? Alguns arabescos. Eu gosto de usar arabescozinhos, ó. Porque deixa o risco mais. Ah, que lindo, gente. Imagina numa toalha de branco, né? Está vendo? Algo bem simples. Aí pega aqui um pouquinho de branco, gente. Só pega um pouquinho mesmo. Tá? Dá uma batidinha ali, ó. E vem. Tá? Não precisa flor. Porque já tem muita informação. Né? A gente dá só um toquinho, ó. Pega um pouquinho de branco. Fazer aqui umas florzinhas leves, né? Um. Ó. Para dar um. Uma incrementada, ó. E está aí, gente, a nossa. Aulinha. Gostaram da aula? Gente, muito obrigado mais uma vez. Pela participação de todos. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Tá? Obrigado a todos mais uma vez que estão ajudando, que estão colaborando, tá, gente? É CPF aqui o pessoal que está perguntando. Deus abençoe. Até a aula de amanhã. Amanhã eu vou postar uma aulinha. Vou divulgar mais o curso de tela também. Fiquem todos na santa paz de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.